Olá Lacrativos, eu sou Maicon Levine, confeiteiro e designer de doces e eu estou aqui no canal da Mago para trazer novidades para vocês. Então acompanha este vídeo que eu tenho certeza que vocês irão amar. A temperagem do chocolate nada mais é do que eu estou com um estágio do chocolate, eu vou transformá-lo num estado líquido mais ou menos assim, num desenho mais básico. Depois eu vou transformá-lo num estado sólido. Ou é juntar esses meus cristais de açúcar, cacau e etc que compõem o meu chocolate para que eu consiga que ele não derreta, que ele cristalize e forme as casquinhas dos meus bombons. Tá? Numa forma mais básica para explicar para vocês. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o meu chocolate em barra ou em gotas e vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos. Feito isso, ele tem que estar numa temperatura de 45 graus, tá? O máximo que pode ser é 50, mas disso ele queima. E existem três tipos de chocolate. O chocolate branco, o chocolate ao leite e o chocolate meio amargo. A temperatura do chocolate branco para trabalho é de 27 a 28 graus. Ao leite é de 28 a 29. E o meu amargo é de 30 a 31. Derreti o meu chocolate, eu vou despejá-lo na minha bancada, que pode ser mármore ou granito. E vou trabalhar com as espátulas da BWB ou essas espátulas de nox que a gente encontra em lojas de confeitaria. Até atingir a temperatura que eu necessito, conforme o chocolate que eu vou utilizar. Feito isso, eu vou despejar nas minhas formas. Até a marcação que tem nas formas da BWB. Vou colocar a parte interna, que é a de silicone, e depois a outra parte. E vou cristalizar de início por uns 10 minutos, 5 minutos aproximadamente. Depois eu levo para a geladeira até a forma ficar totalmente opaca. Em nenhum momento eu posso levar esses bombons, essas cascas de ovos, para o freezer, tá? Porque a temperatura é totalmente diferente e isso pode prejudicar o resultado final. Mas não tem segredos, é muito fácil e bem prático. Caso vocês queiram fazer as casquinhas com cobertura sabor chocolate, também pode, sem problema algum. Só é necessário lembrar que se essas minhas cascas estiverem com a manteiga de cacau, na hora de eu colocar a cobertura, ela precisa estar em uma temperatura também. Se for cobertura branca de 27 a 28, ao leite de 28 a 29 e meio amargo 30 a 31. Porque se tiver em uma temperatura maior, na hora que eu coloco esse chocolate, cobertura, né? Essa cobertura sabor chocolate, ela vai derreter toda a minha manteiga de cacau e eu não vou ter um trabalho bonitão. Ah, e não se esqueçam de seguir a Mago aqui no YouTube, ativar o sininho e também de compartilhar as receitas. E se vocês ativam o sininho, toda vez que tiver vídeo novo, vocês são notificados. Sigam a gente também no Instagram, Mago Indústria e também Maicon Levinin Underline. Um beijo e até a próxima!